12h17 já estamos de volta com o programa da comunidade você que está ligado com a gente obrigado pela audiência nesse horário de almoço vamos trazer informações importantes marcelas mar agora tem uma outra análise que está sendo feita sobre a caixa preta dos veículos eles agora estão se preocupando em registrar nessa caixa preta que agora vai ter nos nossos veículos nossos carros as informações que tem aí das ocorrências de acidentes que vai trazer as informações pra gente é o repórter fred rocha aqui na tela olá fred olá olha o cronotacógrafo que já é um equipamento obrigatório para carros pesados agora tem uma inovação quem vai falar comigo sobre esse assunto é o diretor presidente do ipen que está trabalhando junto com o detran diretor qual é essa inovação então a verificação do cronotacógrafo é um equipamento obrigatório que visa garantir a segurança o governo do estado saiu na frente é o primeiro estado do brasil que construiu um terminal padrão para desenvolver essa atividade e agora com uma forma integrada é entre o ipen a prodan eo detran de forma que todos os veículos que se enquadram nessas características veículos pesados veículos que transportam pessoas com bilotações transporte escolar para fazer o licenciamento no detran será necessário a apresentação do certificado do ipen o certificado que garante que esse equipamento passou por todos os ensaios e não oferece risco e sobretudo mede correto a informação ela é verdadeira então aqueles veículos que não fizeram a verificação o sistema irá apresentar um bloqueio aonde será encaminhado imediatamente ao novo terminal do ipen para regularização agora só para explicar para as pessoas que estão em casa o que é o cronotacógrafo é um equipamento que registra o tempo ea velocidade é considerado a caixa preta dos veículos em caso de acidente é identificado qual foi a informação que o tacógrafo apresentou principalmente nas questões judiciais para saber se realmente o condutor estava com uma velocidade acima do autorizado pela via ou se realmente foi uma fatalidade muito obrigado pelas suas informações frete rocha para o agora obrigada frete alemara uma informação extremamente importante principalmente para elucidar as causas de acidentes de trânsito né é trazer aí esse histórico de velocidade desses veículos que carregam as pessoas que transportam as pessoas aí principalmente de veículo escolar carro escolar e tudo para poder trazer elucidar essa situação de realmente se ele estava se o condutor estava em alta velocidade ou não estava em alta velocidade Amaral exatamente são 12h20 pra gente entender o tacógrafo já vem sendo usado há bastante tempo em veículos de carga não é nenhuma novidade e ele é usado para monitorar a velocidade quando o veículo é parado em um posto policial ou a gente pode ali ter acesso àqueles dados e saber se o motorista trafegou ou não em alta velocidade ele pode ser inclusive autuado por isso por estar trafegando em alta velocidade ou por não estar usando o tacógrafo como deve agora esse equipamento vai dar a oportunidade ao ipem homologar exatamente trazer uma homologação ao tacógrafo que já é item obrigatório marcia lasmar amaral são 12 horas e 20 minutos você que tem do outro lado prepara aquela caderneta sabe aquela que tem aquelas dicas que o diretor dá sempre que tá no ar o segredo do copo já não era sem tempo a gente está com o nosso cofre aqui com oferecimento da bruno celular aqui dentro tem um tablet para você que quer ficar aí antenado com as últimas informações aí você quer ficar aí muito bem informado tem um tablet com oferecimento da bruno celular que tem assistência técnica especializada em iphone blackberry palme htc tudo que você precisa para ficar conectado seus equipamentos eletroeletrônicos aí assistência técnica especializada com orçamento grátis é bom que se diga bruno celular fica na rua leu vejil do coelho você quer participar aí para levar esse tablet para casa não se esqueça das dicas que o diretor já deu atenda o telefone animado e ligue 3 3 0 7 3 39 54 a gente vai sair aqui da tv e tempo vai lá para o amazon e do mês alô 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 beleza aí o que eu tô falando tudo bem com a gabriela tudo bom gabriela a gabriela atendeu animada diretor não foi muito animada não gabriela tu não vai ganhar dica gabriela olha tem que juntar todo mundo está na tua casa para poder ganhar essa dica diz aí quatro números gabriela vai lá é contigo 21 03 21 03 atenção errou gabriela não foi ou não hein só que a gente que já tá tentando arrombar o cofre tentando descobrir aqui o segredo e aí fica desse jeito foi o carlinhos é carlinhos foi não também né 1222 você que tá aí do outro lado pode ligar e participar pelo 3 3 0 7 3 9 54 aqui dentro tem um tablet com oferecimento da bruno celular e fica na rua leu vejil do coelho e tem assistência técnica especializada para as marcas nokia samsung aí para as marcas da apple todas as marcas especialistas em tablet e smartphones o nosso bruno celular sempre da assistência técnica especializada com orçamento grátis abriu no celular fica lá na rua leu vejil do coelho e se você quer ter o atendimento da bruno celular ou quer ganhar aqui o nosso tablet pode ligar para 3 3 0 7 3 9 54 que é o nosso telefone vamos sair lá do amazonino mente vamos para o alfredo nascimento lembrando que você que tá aí do outro lado tem que atender o telefone animado o diretor poder daquela dica espetaculosa atenção ao fredo nascimento alô alô tá ótimo com quem é que eu tô falando com a Juliana Cristina da Silva Pinto nossa deu o nome todo eu não peguei o primeiro nome qual o primeiro nome? Juliana Juliana tudo bom Ju? Tudo tem quantos anos Ju? tenho... vou fazer hoje dia 10 de nove de abril oito? onze 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 aninhos Ju tá acompanhando o segredo do cofre? acompanhou as dicas do diretor? diretor dá uma dica pra Ju capricho Ju olha só não tem o número 2 e é assim é ímpar, par, par e ímpar são quatro números eles não se repetem e não tem o número 2 vamos lá Ju sete sete meia dúzia quatro número 4 mais um número Ju e o 9 e o número 9 atenção não acertou não acertou nossa querida Ju lá do Alfredo Nascimento e você que tá aí do outro lado são 12 horas e 24 minutos amanhã tem mais ai você gostou desse segredo do cofre assim na reta final né? mas eu gosto tanto Amara eu fico insistindo com o diretor pra poder colocar o segredo outras informações outras informações você já sabe logo mais às 6h20 no jornal em tempo com Marcela Rosa boa tarde pra você boa tarde Amara boa tarde pra você até amanhã até amanhã amanhã a gente se vê às 10h50 até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí